Seca Kama Rússia explica a presença de seus especialistas militares na Venezuela. Os especialistas militares russos estão na Venezuela legalmente, para participar da manutenção de equipamentos militares russos, anteriormente fornecidos a esse país, declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em um comunicado divulgado no dia 31 de março. O chanceler russo fez essa declaração comentando as palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que a Rússia deve sair da Venezuela, acrescentando que todas as opções estão sendo avaliadas para alcançar este objetivo. Explicamos o que nossos militares estão fazendo na Venezuela, estão garantindo, de uma forma absolutamente legítima e legal, a manutenção de equipamentos militares que fornecemos, conforme o acordo intergovernamental, ratificado pelo parlamento venezuelano e em total conformidade com a constituição venezuelana, completou Sergei Lavrov. Sabemos que os Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Chile, e diversos países da América do Sul são contra as ações da Rússia na Venezuela. O Brasil através do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, declarou que os militares russos devem deixar a Venezuela caso pretendam manter o presidente venezuelano no poder. Se a ideia é manter, Nicolás Maduro, no poder por mais tempo, significa que haverá mais pessoas famintas e fugindo do país, mais tragédia humana na Venezuela, afirmou o chanceler brasileiro, adicionando que tudo que contribui para a continuação do sofrimento do povo venezuelano deve ser removido. Por sua vez, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o sistema elétrico nacional está sofrendo ataques constantes, desde o dia 7 de março, e anunciou um plano de racionamento de energia elétrica no país. Começamos imediatamente os trabalhos de recuperação com cientistas, engenheiros e hackers, para libertar o cérebro do sistema elétrico nacional, que foi atacado por vírus a partir dos Estados Unidos, declarou o líder venezuelano à rede de televisão estatal do país sul-americano.